Essa é uma história que aconteceu aproximadamente 4 mil anos atrás. E diferente dos filmes da Disney que vocês estão acostumados a assistir, aqui nós não temos personagens perfeitos. Pelo contrário, nós temos pessoas reais que, assim como você e eu, são cheios de falhas. Tem uma índole duvidosa que, por mais que se esforcem, sempre continuam falhando. Alguns desses personagens terão transformações impressionantes no decorrer da história. Tanto para melhor, quanto para pior. E isso sempre será reflexo da sua fidelidade, ou da falta dela, diante dos propósitos de Deus. Outros não irão progredir tanto assim. Porém, continuarão sendo usados por Deus mesmo assim. Pelo simples fato de serem a única opção disponível. A nossa história começa com Abrão. Um homem nascido e criado em Ur. A maior cidade do mundo em sua época, com cerca de 65 mil habitantes. Ur ficava entre os rios Tigres e Eufrates e fazia parte na roda comercial mais importante do Oriente Médio. Por isso, Abrão e sua família eram bem ricos. Ele era casado com a sua meia-irmã Sarai. E que começa essa série de coisas que você não deve fazer nos dias de hoje, mas que eram super normais 4 mil anos atrás. Abraão tinha um irmão chamado Arã, que morreu ainda jovem. Então, talvez por tristeza, o pai de Abrão pegou toda a sua família e seguiu viagem em direção a Canaã. Porém, por algum motivo incerto, ele resolveu parar no meio do caminho e ficar morando em uma cidade também chamada Arã, com o nome do seu filho. Que possivelmente foi ele que batizou em homenagem ao seu filho recém falecido. E aqui a coisa começa a ficar confusa, porque alguns manuscritos não tão confiáveis assim dizem que Abraão colocou fogo nos ídolos dos deuses de seu pai e seu irmão Arã acabou morrendo no incêndio. Bom, sendo isso a verdade ou não, o que sabemos é que Abraão era muito ligado a Ló, seu sobrinho e filho de seu irmão Arã. Talvez por sentir responsável pela morte do pai do menino. Também nunca saberemos se eles saíram de Ur ou se foram expulsos por causa de causar muitos incêndios. Bom, então é melhor que eu entro a uma da história. Um dia, quando Abraão estava morando em Arã, Deus falou com ele. Disse para ele sair dessa cidade, do meio de seus parentes e da casa do seu pai e ir para o local que Deus o mostrará. Deus prometeu fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação e tornar o nome dele famoso. Por ser através de Abraão que Deus abençoará todos os povos da terra. E é, as ordens de Deus são sempre assim, sempre seguidas de promessas. Só tinha um probleminha nisso daí. Aquela parte dos muitos descendentes de Abraão, sabe? Porque a sua mulher, Sarai, era estéril. Bom, Abraão já não era mais tão jovem nessa época. Ele tinha 75 anos, mas fez conforme Deus havia lhe ordenado. Ele saiu da casa de seu pai, levando consigo sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Talvez ele considerava como um filho por ter colocado fogo no pai dele? Bom, Abraão era bem rico e levou consigo todos os seus bens, incluindo também alguns escravos. Quando Abraão chegou em Canaã, a terra que seu pai queria ir inicialmente quando saiu de Ur, mas acabou parando no meio do caminho em Arã, Deus apareceu pessoalmente diante dele. Deus disse que é essa terra, Canaã, que ele dará aos descendentes de Abraão. Até agora nem existe. Bom, mesmo assim, Abraão ficou muito feliz e construiu um altar para Deus naquele lugar. Depois, Abraão construiu um outro altar para Deus, mas dessa vez em um outro lugar chamado Betel. Então, ele ficou andando de um lugar para o outro na terra de Canaã, meio que sem saber o que fazer, mas sempre acompanhado por sua mulher e seu sobrinho. Mas, essa terra que Deus prometeu dar a Abraão não parecia ser tão boa assim, e é que pouco tempo depois que ele chegou, houve fome naquela região. Para não empobrecer, ele resolveu descer para o Egito. E agora é a hora em que eu lembro você que essas são pessoas reais e não personagens fictícios e perfeitos, porque Abraão está prestes a mentir. Sua esposa Sarai era muito bonita, mesmo sendo uma mulher de 65 anos, e ele tinha medo que alguém no Egito o matasse para ficar com sua esposa. Então, Abraão pensou o seguinte, por que morrer quando eu posso entregá-la de graça? Afinal de contas, ela nem pode ter filho, e eu acho que as minhas promessas com Deus ficam muito melhores sem elas. Bom, então, Abraão e Sarai combinaram de dizer que ela era apenas sua irmã, o que era uma grande distorção da verdade, sim, mas não totalmente uma mentira, já que eles eram meio irmãos, porém também casados, dormiam juntos, tentavam frequentemente ter filhos, coisas que irmãos absolutamente não façam e... Bom, quando os egípcios viram Sarai, ficaram encantados com a sua beleza e a levaram para ser a mulher do rei do Egito. E a senhora que me pergunta se Abraão ficou feliz ou triste com isso? Bom, e daí o rei quis agradar a Abraão, o seu novo... posso chamar de cunhado? E ele lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas e camelos. Bom, e só para avisar, toma muito cuidado com os presentes que você recebe através de mentiras, tá bom? Bom, então o rei do Egito foi lá e ele teve relações com Sarai. E daí Deus castigou muito o rei e toda a sua família com doenças horríveis. E eis que surgem as primeiras DSTs bíblicas. Bom, daí o rei descobriu a verdade e ficou furioso e foi lá para pensar com Abraão. Afinal de contas, por que ele mentiu dizendo que ela era sua irmã e não sua esposa? Se o rei soubesse a verdade, ele jamais teria feito isso. Primeiro ele mataria Abraão, anulando assim o casamento. E só depois ele coabitaria com Sarai. O rei, cheio de raiva e também de doenças, expulsou os dois do Egito com todos os seus pertences. E eles foram embora, de volta para a fome de Canaã. O único problema é que eles não estavam indo embora da mesma maneira que chegaram. Sarai teve relações com o rei do Egito, quebrando seu juramento de fidelidade matrimonial para com Abraão. Apesar dele ter sido o autor dessa ideia, e Abraão estava indo embora com riquezas conquistadas de maneira nada correta. Enganando o rei do Egito Um dos presentes que Abraão recebeu do rei em troca de sua esposa e irmã seria como cavalo de Troia em suas vidas. Algo que parecia bom, mas que daqui duas semanas, conforme a minha agenda de episódios, ele causaria um dos seus maiores problemas. E esse presente é a escrava egípcia Agar.